Fala, seus viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Start of Valley Nossa Fazenda Remota com a lucratividade baixa Vou ter que falar isso de novo sobre a lucratividade Porque tem gente falando que eu tô mal no save, que eu já tô no segundo ano e eu não tenho muita coisa ainda Então, relembrando que eu estou jogando com a lucratividade baixa Eu entrei no modo multiplayer, fiz essa fazenda e diminuí todo o lucro ali, a lucratividade Que quando tu joga com mais pessoas, tu pode baixar a lucratividade pra não ficar tão fácil assim Então foi isso que eu fiz, mas estou jogando sozinha, tá gente? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje Eu nem me lembro como é que os espíritos estavam ali Depois eu dou uma olhada Ó, tem umas baterias aqui que eu não peguei São muito importantes pra gente fazer os irrigadores ali, aqueles de iridium Deixa eu guardar aqui Guardar esse lúpulo aqui também Vender esse daqui, tem milho também O milho eu tô vendendo normal Deixa eu pegar aqui Essas daqui acho que estão quase prontas já também Ó, as barras de iridium ficaram prontas também Esqueci de vender isso Ó, a gente tem 10 barras de iridium, dá pra fazer mais também Deixa eu ver Tem que fazer de cobre De cobre tem pouco A gente usa bastante também Aqui não tem nada Ó, os peixinhos estão pulando Os peixes parecem estar crescendo Temos 4 agora, tá bom Mel de flor de miçanga Aqui não tem nada Aqui tem bastante café Ó, aqui tá crescendo Esse trouxe aqui, não sei se cresce Como é que funciona Plantei aí Mas tá demorando O morango eu tô utilizando mais pra fazer geleia mesmo 4 Coelho aqui também Estamos com 16 mil já Eu tinha que fazer uma cabana Eu tenho dinheiro pra isso já também Só que As coisas estão no lugar onde eu quero colocar a cabana Então eu tenho que dar uma esperada Ficar pronta Pra eu limpar aquela parte ali Que eu quero colocar no lado da casa Daí eu limpo aquela parte toda ali E coloco a cabana ali Deixa eu ver se tem ração Não tem Deixa eu tirar o leite aqui Tinha que colocar mais grama aqui Bom, ela não tem leite Se não me engano tava pra fazer grama, não dava? Aqui ó 10 fibras 10 fibras Daí ela vai fazer uma grama Provavelmente Deixa eu colocar pra fazer Queijo e maionese aqui Aqui e aqui Ok Mais coisa A gente já tem 9 Precisa fazer mais aquelas 4 ali Daí eu coloco aqui Vai ficar pronta De ouro a gente tem um pouco De ilíde também Dá pra fazer mais depois Deixa eu colocar isso aqui Aqui O café eu vou colocar aqui Esse eu vou guardar aqui Esse aqui Ai, eu ia guardar Esse daqui Mas já vou vender Me irrita Guardando certas coisas Me irritam Hoje é terço Às vezes a gente tem alguma missão Pra fazer Tem o do prefeito Tem o do quente Deixa eu ver como é que os espíritos Estão hoje Que eu não vou prestar atenção Ih, estão de mau humor Ó, já ficou pronto aqui As outras barras Eita Deixa eu pegar essas daqui Pra fazer mais um pouco De barra de ilídeo Guardar isso daqui E eu acho que era isso Agora não sei o que eu vou fazer Que eu não quero Ir pro O deserto que os espíritos estão de mau humor Não vale a pena Aqui tem uma torneirinha guardada E eu preciso disso E de O que mais que eu preciso pra fazer a torneirinha? Madeira E fibra Eu tenho bastante Só não quero gastar tudo Olha aí Tá fazendo E gasta quase tudo Deixa eu guardar essas fibras aqui Deixa eu ver como é que tem Aqui até que tá bom Deixa eu colocar só mais algumas Que tem aqui pra cima Também Eu tenho que limpar aquela parte ali Quero ver se aumenta essa parte aqui Pra Pras vacas também Aqui 17 é muito pouco Vai bem rapidinho Só dá pra colocar aquilo ali Mas pelo menos tem um pouco de graminha Pra elas aí Eu tenho que limpar essa parte aqui toda Eu vou lá pra cima Na parte do Do spa Pra dar uma arrumada Naquela parte que tem lá Tem algumas coisas Que tão sem torneirinha Se não me engano São duas Que tão sem Deixa eu aproveitar Pra pegar essas madeiras aqui Porque elas crescem sozinha E daí Eu não preciso ficar plantando Nem nada É mais rapidinho E daí Como o machado já tá melhor também Já vai mais rápido Gente Gente Vou pedir pra vocês Não esquecer de deixar o like Que é muito importante Se inscreve aqui embaixo Se tu ainda não for inscrito Ativa as notificações E Deixa comentários Com dicas Sugestões É tudo sempre bem vindo Tá Ok O spa eu sempre gosto de usar Pra plantação mesmo De Árvores Pra xarope Eu acho que Essa aqui tá sem E essa aqui também Aqui uma E aqui outra Provavelmente Eu vou ter que tirar E colocar de novo Porque Vão dar em dias Separados Acho que Vamos pegar pau Que nem sei Saiu voando Ok Vambora Cavalinho Nossa Minha energia Foi quase toda Aqui tem mais Umas árvores Já vou aproveitar E vou Cortá-las Também Aproveitar que Essas aqui Crescem sozinhas Vambora Cavalinho O que que falta Pra gente terminar O santo comunitário Aqui falta Um peixe Que ele é Ele é pesca Noturno Mas de que estação Que eu sempre esqueço Picão verde Vamos ver aqui Se eu não me engano Ele é do outono É Ele é do outono Dias chuvosos Ainda Diz aqui Pesca noturna Mas está aqui Das doze Às duas Tipo Pra pegar ali antes Aqui falta bastante Aqui falta uma trufa Tem que aumentar O celeiro Aqui falta maçã É no outono E romã Acho que é no outono Também Falta ser no inverno Daí demora Ah não, não Inverno não dá nenhuma Romã É no outono Também É Então aquelas duas ali Aquelas coisas Ele vai ter tudo No outono Praticamente Eu tenho que aumentar O O celeiro Pra conseguir Ter porcos E conseguir a trufa Também Então Tem mais isso Ainda Opa É complicado Essas coisas Que demora muito Enquanto não tem Muito dinheiro Demora Uma eternidade Deixa eu ver aqui Pra aumentar o celeiro O que que é Celeiro Pro último Qual que é Porque Deixa eu ver É 25 mil de ouro Nossa É muito É muito dinheiro Se fosse 15 mil Tá tudo bem Né Que eu tinha Mas 25 É muito Muito dinheiro Vai demorar Um tempinho Ainda Porque eu quero Gastar o dinheiro Que a gente tem Fazendo uma cabana Ainda Pra colocar Aquelas coisas Todas que a gente tem Ali de Máquina De maionese De queijo Então vai demorar Um pouco Mes Aqui não tem Mais nada E eu acho Que é isso Acho que esses Últimos dias Do verão Eu vou passar Sem mostrar Pra vocês Porque não tem Muito o que fazer Daí eu guardo Os itens Que eu fui pegando E se tiver Se der alguma coisa Eu até gravo Pra vocês E tal Porque não tem Muito o que fazer Agora É só Esperar a estação Esperar essas coisas Crescerem E tudo mais Não tem mais O que fazer mesmo Eu já aproveito E já pego Mais madeira Em off Coisa assim Eu acho Que talvez Eu volte Só Ou no último Dia da estação Ou no Primeiro dia Da estação Do outono Eu vou ver Qualquer coisa Vocês deixem aqui Nos comentários Que daí Eu Eu faço O que vocês acharem Melhor Se eu Pulo Esses dias Logo Ou se Eu espero E vou Mostrando Para vocês O que eu estou Fazendo E tal Eu falo Pular No sentido De tipo Eu não vou Mostrar Para vocês Mas eu vou Jogar E tudo E vou guardar Todos os itens Que eu for Colhendo Para Mostrar Para vocês O lucro E tal Da onde Que veio O meu lucro Até eu posso Tentar fazer A cabana Aquela coisa toda Eu vou ver Dei vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Eu já vou terminar Esse episódio Por aqui Que não tem Muito o que fazer Mesmo Gente Então Eu já Vou dormir E o meu personagem Está um pouco Cansado Também O lucro total Hoje Foi de 2.498 E bom Gente Esse foi o episódio Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like De se inscrever Aqui embaixo Também Ativar as notificações Deixem comentários Com dicas Sugestões Tudo É sempre bem-vindo E bom Eu vou ficando por aqui Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Beijo ros